Transcrição e Legendas por Quintena Clute . 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 Eu vou fazer isso. . 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? E aí ? E aí É Ah! WSB não tem sozinha? Poderia ser que seja... Mas tem sozinha mesmo. Não tem sozinha. Mas tem sozinha, o WSB não tem sozinha. WSB não tem sozinha. Ainda não tem sozinha. Ah. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.